O governo do estado anunciou um novo programa para educação nesta quarta-feira. O Qualificar-S vai oferecer oportunidades para o Capixaba se qualificar e ir para o mercado de trabalho. Estamos apostando no desenvolvimento equilibrado, inclusivo, porque na hora que você oferta mais oportunidades de educação, você também inclui mais pessoas. São 43 opções de cursos, mais de 8 mil vagas e tudo de graça. A maioria dos cursos são presenciais, mas também há opções semipresenciais e à distância. Nós estamos agora muito preocupados em criar cursos que realmente têm alguma coisa a ver com inovação e que incentivam o empreendedorismo. Então não é só da empregabilidade, que era uma função anterior, mas que é também de você incentivar e permitir essa inovação através do empreendedorismo. Como parte de uma iniciativa de inclusão, o programa Qualificar-S tem duas ramificações. A primeira é o Qualificar Indígena, que oferece cursos nas áreas de segurança do trabalho e gestão de projetos. E a segunda é o Qualificar Mulheres, que oferece cursos nas áreas de maquiagem e design de sobrancelhas. Com relação às mulheres, quanto mais sustentabilidade financeira ela tem, mais ela se livra de qualquer agressão. Ela se sente independente para viver sua vida. Então, ter uma formação profissional não significa emprego, mas significa aproveitar as oportunidades que possam surgir de emprego para elas. As inscrições já estão abertas. Os interessados devem acessar o site do programa e verificar os requisitos para conseguir uma vaga. Esta é uma oportunidade para aqueles que desejam se qualificar e começar a ganhar dinheiro. Para que a gente evite o aumento da criminalidade, nós temos que trabalhar na outra ponta. Então a outra ponta, como o governador muito bem enfatizou, é a educação. Então se eu permito que essas comunidades tenham oportunidades de trabalho, oportunidades de serem empreendedores e oportunidades de trazerem educação, nós acreditamos que nós estamos dando uma possibilidade de diminuição da quantidade de criminosos.